A população é a mesma, já tive o prazer de andar com o Varela em algumas provas da Cup, já fizemos um campeonato brasileiro uns anos atrás, ele estava precisando de um navegador, o Gustavo não pôde vir, para mim é um prazer e estou aqui para ajudar. Rali é rali, cada prova uma é diferente da outra, é uma região que nós nunca andamos, na teoria pelo menos é a primeira especial, o começo, tudo novo, depois deve ir mais próximo para Botucatu e com certeza alguns trechos que a gente já conhece. Nós vim aqui para agregar, para ajudar e se o carro ajudar, a tocada do Varela é fantástica, estamos aqui para incomodar os outros. O que você viu de diferente dessa planilha e o que mais chamou a atenção nela? Muita referência, muita referência próxima e o que não agrada, mas faz parte do jogo, são 10 zonas de radar, isso realmente é muita, mas tem que respeitar, se eles colocaram, algum motivo teve, temos que tomar cuidado para não ser penalizado nessas zonas.